Ouvi dizer que meu nome tá rolando no debochado Que eu sou trágica, faz geste que não vale nada Porque um dia desses o maluco apaixonado Postou print dizendo que eu só queria farro Ouviu minha voz só duas vezes e se apaixonou Nem sabe de onde eu sou, mas já quer me trombar Diz que uma conhecida dela me apresentou No bigode jogou, eu vou ter que marchar Grita quem que te banca piranha Geme meu nome, baixinha na cama Depois pode fazer propaganda Só não se apegue nem se apaixonar Grita quem que te banca piranha Geme meu nome, baixinha na cama Depois pode fazer propaganda Só não se apegue nem se apaixonar Ouvi dizer que meu nome tá rolando no debochado Que eu sou trágica, faz geste que não vale nada Porque um dia desses o maluco apaixonado Postou print dizendo que eu só queria farro Ouviu minha voz só duas vezes e se apaixonou Nem sabe de onde eu sou, mas já quer me trombar Diz que uma conhecida dela me apresentou No bigode jogou, eu vou ter que marchar Grita quem que te banca piranha Geme meu nome, baixinha na cama Depois pode fazer propaganda Só não se apegue nem se apaixonar Grita quem que te banca piranha Geme meu nome, baixinha na cama Depois pode fazer propaganda Só não se apegue nem se apaixonar Infinito cash, carros velozes, boatos, bebi das mulheres Modo igual Guilherme Bebi na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai do agp trapilado No fundo ela sabe que os muleque manda Blicou, quarentê No arroba do insta de comedizando E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai Modo cafajeste Que hora cê vai voltar meu, tô te esperando Modo cafajeste Ixi, mó boqueta hein, moio pro seu lado hein Infinito cash, carros velozes, boatos, bebi das mulheres Modo cafajeste, bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Infinito cash, carros velozes, boatos, bebi das mulheres Modo cafajeste, bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Tá ligado? Joga espert, me clara que o teste Vá 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 Ave Maria Tinha que ser o Júria